E mais uma festividade pelo aniversário de São Paulo, personalidades de vários setores da sociedade que contribuem para o desenvolvimento da capital foram homenageadas aqui no Parlamento Paulista. A Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo, a ACLASP, foi fundada em 2015 para divulgar e promover a cultura em nosso país. E desde então, vem reconhecendo o trabalho de artistas, empresários e outras personalidades. O Prêmio Ciências de São Paulo foi criado para prestigiar manifestações culturais e artísticas e também para reconhecer aqueles que trabalham em desenvolvimento da cidade de São Paulo. Vivemos num país que, infelizmente, as pessoas são valorizadas pelo que têm e não pelo conhecimento que divulgam. Nós podemos ver, sem desmerecer nenhum tipo de esforço, que a cultura é relegada à quinta ou sexta situação, quando talvez é lembrada. A nossa ideia é reverter esses valores, colocar a cultura, o conhecimento, os bons modos culturais como prioridade para a sociedade e dela, dessa cultura, decorrer todo o resto. Um dos agraciados com homenagem da ACLASP foi o empresário Alain Mendonça. De suma importância receber um prêmio de reconhecimento pelo trabalho feito que exercemos tanto em São Paulo quanto nos demais estados. Temos um representante fixo em Miami, temos 17 estados brasileiros. Então, esse reconhecimento é muito importante para o crescimento e saber que o nosso produto é de qualidade e está agradando a todos. Para o presidente da Academia de Ciências, Letras e Artes, destacar boas práticas estimula artistas e empresários para melhorar a cidade em que vivemos. Ganhar o prêmio ser homenageado em vida é a melhor coisa que tem, porque a pessoa até ganha um ânimo a mais para continuar fazendo trabalho do que muita gente que homenageou depois que morre. Então, a gente procura defender os valores da pátria e poder preservar a língua mãe, que é a língua portuguesa, que é o nosso objetivo máximo também.